Quando João morou aqui na cidade de Éfeso, o imperador de Roma era Domiciano. E Domiciano quis uma estratégia para transformar o culto do imperador num culto ao imperador vivo. Por quê? O imperador geralmente era adorado depois que ele morria. Então, por exemplo, Augusto César, Tibério César, eles só foram divinizados após a sua morte. Então, depois da sua morte, é que incensos eram oferecidos a ele, Domiciano queria mudar essa lei. Ele queria ser adorado, não depois que ele morresse, mas com ele em vida. E qual foi o centro da Ásia Menor que promulgou este culto ao imperador com ele vivo? Justamente aqui, Éfeso. Por isso que Éfeso até ganhou o título de Neócorói. Seria a guardiã dos deuses, ou a guardiã dos templos. Então, por isso que João acabou sendo banido daqui, porque a pregação de João, conforme a pregação de Paulo, anos antes, era uma pregação contra a idolatria, contra o culto a qualquer um que não fosse o único Deus.